Boa noite. A dragagem do canal do Porto de Santos foi retomada nesta terça-feira à noite. Os trabalhos paralisados durante uma semana por força de uma liminar na Justiça acontecem no trecho inicial do canal. A Polícia Civil apreende em Santos uma tonelada de maconha que seria distribuída na Baixada Santista. A droga que veio do Paraguai estava nesta carreta do Mato Grosso do Sul carregada de soja. O veículo foi interceptado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo à Via Anchieta. Quatro suspeitos foram autuados em flagrante no 5º Distrito Policial da cidade. A Ação do Coração reuniu hoje cerca de 20 mil pessoas na Praça Mauá, em Santos. A sexta edição do evento acumulou recordes de arrecadação. Foram 10 toneladas de produtos e 33 mil peças de vestuário entregues. 150 mil corações de todos os tamanhos, tipos e cores. Símbolo de solidariedade, boas intenções e amor ao próximo. A Praça Mauá, no centro de Santos, foi tomada por esses sentimentos. A ação tem um significado diferente para cada pessoa. Significa para mim muita paz, amor e alegria a todos que estão aqui presentes. Me representa muita coisa na minha vida, quando eu perdi meu filho, do momento que eu estive doente. Hoje eu me sinto maravilhosa. Além da multidão na praça, o evento também reuniu líderes religiosos. A sexta edição da Ação do Coração contou com apresentações musicais, como o saxofonista Caio Mesquita e também a Orquestra Sinfônica do Instituto Pão de Açúcar. Pouco a pouco, o grande tapete que cobria o chão da praça foi se desfazendo. Meu coração vai para minhas filhas, para minhas filhas e para minha família toda. Para todos os meus vizinhos que não puderam vir, que estão trabalhando. Para o meu filho no Canadá. Com saudade. Muita saudade. Para minhas amigas que pediram também. Para todo mundo lá esperando o coração. Mais uma demonstração de amor, de solidariedade. Sentimentos que são importantes para unir as pessoas, para que a gente possa viver num mundo com mais paz, com mais harmonia. E na sexta edição, é um evento já aguardado, esperado pela população. E que a cada ano fica melhor. Isso é muito importante. É uma união que é muito bonita de ver. As pessoas acreditam, como eu, que quem doa sempre ganha. Então esse é o momento que a gente precisa estar mais juntos. E um evento como esse, um movimento como esse da ação, ele só serve para encher o nosso coração de esperança. Para a gente praticar o bem, enquanto a gente está aqui. O tema da ação do coração em 2017 é relacionado à saúde. E quem foi até o evento também pôde cuidar do bem-estar. Essa foi a principal novidade desse ano. Uma rua da saúde foi montada ao lado da Prefeitura de Santos. Nessa van odontológica, as pessoas passaram por uma avaliação e puderam cuidar da saúde bucal. Um atendimento muito bom, eles são muito simpáticos, são muito carinhosos com a gente. Explicam tudo direitinho o que a gente tem que fazer. Também foram passadas orientações sobre como cuidar dos dentes e melhorar a escovação. Quem participou ainda levou para casa um kit com escova e pasta de dente. Os atendimentos foram feitos pelos estudantes do curso de odontologia da Universidade Santa Cecília, com a supervisão dos professores. Todas as vezes que nós saímos para fazer externas, os alunos aprendem muito por causa do convívio com os pacientes. É excelente conseguir fazer esse tipo de trabalho. Um posto de saúde também foi montado no local. Aqui as pessoas tomaram a vacina da gripe. Eu estava aguardando para tomar essa vacina há dias. Praticamente eu não consegui e hoje eu tive a oportunidade. Hoje como eu vim aqui e vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi tomar. Gostei, achei ótimo isso. Ainda dentro da programação do evento, houve uma caminhada da Praça Mauá até o Santuário Santo Antônio do Valongo. No local foi celebrado um ato interreligioso. Porto de Santos é multado em meio milhão de reais após vazamento de produto tóxico. O acidente no início da semana não causou danos à população, mas aumentou a preocupação das autoridades. A multa foi entregue pelo secretário estadual de meio ambiente, Ricardo Salles, após uma vistoria no Cai Santista pela manhã. A autoridade portuária tem que apresentar propostas para a destinação do material até a próxima semana. Dia 7, segunda-feira, o CODESP terá que apresentar as quatro opções de solução desse problema dos cilindros, ou seja, as quatro alternativas para retirada e eliminação desses cilindros. Essas quatro alternativas serão analisadas em dois dias, para que no dia 9, dois dias depois, seja divulgada qual a solução dentre as quatro apresentadas. Foi a escolhida. Essa alternativa terá de ser obrigatoriamente iniciada, ou seja, a sua implantação, no dia seguinte, ou seja, no dia 10, sob pena de multa diária da CETESB no valor de R$ 250 mil ou R$ 10 mil FESPs. Não é um problema que a CODESP entende que seja dela. Nesse primeiro momento, nós não estamos preocupados com conta para pagar, nós não estamos preocupados com questões financeiras, mas evidentemente que o jurídico da CODESP, entendo eu, que vai fazer, vai recorrer, vai fazer alguma coisa. Mas eu não posso me preocupar com isso nesse momento. Nós estamos numa seguinte situação, o problema está aí, assumimos para resolver e vamos resolver. Segundo a CETESB, o gás inflamável, denominado fosfina, utilizado para a produção de inseticidas, vazou nesta segunda-feira, durante a transferência dos cilindros entre armazéns, após uma solicitação do Corpo de Bombeiros. O objetivo era separá-los por grupos em um local exclusivo e arejado. As medidas possíveis e suficientes nesse momento para a contenção do risco por um período estão tomadas. Estão segregados os cilindros num armazém separado dos demais, com equipe de vigilância em ambas as entradas, equipe de emergência de plantidão, uma empresa contratada pela CEDESB para fazer todo o monitoramento técnico dessas soluções. Então, de certa forma, dentro do que é possível, isso está controlado. Ao todo, a CEDESB armazena 115 cilindros que contém seis tipos de materiais tóxicos. Eles estão guardados há mais de 20 anos no porto. A existência dos cilindros foi revelada depois que a autoridade portuária pediu à Prefeitura de Guarujá para queimar os gases na cidade. A solicitação foi negada e o Ministério Público ordenou que a estatal apresentasse um novo plano. Hoje foi mais um dia importante para a política brasileira. A Câmara dos Deputados vota, neste momento, o prosseguimento ou não da investigação da denúncia de corrupção passiva do presidente Michel Temer. 114 deputados votaram sim para o arquivamento, enquanto 78 votaram não até agora. Se autorizado, o processo passa para as mãos do Supremo Tribunal Federal. Nós fomos às ruas ouvir a opinião da população sobre o assunto. É sempre bom apurar o que está acontecendo no nosso país, ainda mais com nossos líderes. Eu quero que aceite, com certeza, que a situação que está no nosso país não dá para continuar. As evidências não negam, conta fatos não existem argumentos. Todo mundo não pode estar acima da lei, ele está se considerando acima da lei. Está explícito, é uma sacanagem geral, desculpe o termo. Pois é, como deu para ver, boa parte da população apoia a investigação do presidente Michel Temer. A Câmara vota, neste momento, depois de uma discussão que começou às 9 horas da manhã de hoje. A admissibilidade da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente por corrupção passiva. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui o comentarista político e professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite mais uma vez para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Depois dessa denúncia que parece vai ser arquivada, tudo caminha para isso, Iberê, pelo menos pelo que a gente tem visto aí, pode haver alguma outra ameaça da continuidade do governo? Bem, na verdade, o ministro Edson Fachin, que é quem está com esse abacaxi na mão, já se pronunciou que ele respeita, ele tem que respeitar a decisão da Câmara. Porém, quando chegar lá o Supremo, ele vai consultar o Procurador-Geral da República, o Janot, para ver se ele quer fatiar a denúncia. Porque o Janot, a princípio, tinha dito que iria fatiar as denúncias. Ficariam três denúncias, na verdade. Aí ele quer dizer se vai querer fatiar. Se fatiar, ele vai jogar novamente uma acusação no Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, que está separado. Então você... Que de alguma maneira está vinculado ao presidente Michel Temer. Sem dúvida, é a mesma coisa. Na verdade, o que nós estamos assistindo aí é um jogo de carta marcada. Nós até comentamos há um tempo atrás, aqui mesmo no programa, que seria impossível, embora a Dilma tivesse gasto 4 bilhões e 100 milhões para tentar barrar o impeachment, o Temer já gastou, em junho e julho, 4,3 bilhões de promessas, promessas, de emendas parlamentares. Hoje de manhã mesmo, teve com os ruralistas, abriu mão de renúncia fiscal. Quer dizer... Conquistou a bancada ruralista. Isso, mas a loucura... Que era uma reivindicação antiga, que nunca se atendeu. É a velha carta na manga, né? Vamos esperar para ver o momento certo. Então, aí a preocupação qual é? É que tudo isso falado, tem discursos maravilhosos lá, né? A verborragia de todos eles, e fica um vermelho e tal. E a gente sabe que, aqui a pesquisa agora, que mostrou a própria entrevista aqui, todo mundo acha que tem que continuar. Mas eu pergunto, Brasília ouve o povo? Brasília está preocupado com isso? Acho que o mínimo que se podia fazer, não é, Everett? Era isso. Ninguém está pré-condenando, não é, na verdade? Vamos investigar. Dá-se continuidade à investigação, manda para o Supremo, e aí a gente vê o que acontece. É, mas eu não sei. Eu acho que quem não deve, não teme. Não temer. Desculpa a brincadeira. Então, ele, na verdade, fez o quê? Vamos evitar isso, porque tem que continuar. Essa decisão aí, são 172 votos, para que possa barrar o prosseguimento disso. Já está quase lá, né? Falta muito pouco. Então, eu acredito que isso é um jogo de cartas marcadas. Então, não vai ter. Agora, futuramente, estão empurrando tudo para frente. Ah, quando ele deixar o cargo, ele pode ser porque é um crime comum e tal. Isso é para 2019. Não acredito. Eu quero saber do Brasil agora. Agora, claro. Agora, como fica também o PSDB, não é, Iberê, que se posicionou a favor da investigação? Então, ele continua... Que era um dos partidos da base aliada do Temer, Romulo. É que agora nós já estamos pensando na eleição de 2018. Então, quando você está pensando em 2018, o partido tem que começar a se independer, tentar se salvar... Quer se descolar da figura. Isso, dessa confusão toda. Mas eu tenho a impressão que ele continua ainda com três ou quatro ministérios, continua com cargos. Quer dizer, isto tudo é muito jogar para a plateia. Efetivamente, você não vê nenhuma ação que possa levar o Brasil para algum lugar. Nós estamos, assim, um pouco meio em cima de um disco rodando e não saímos disso aqui. Está aí o déficit, que agora é de 139 bilhões. Já estão falando em mudar a meta. Nós vamos mudar essa meta para 159 bilhões. Vamos solicitar autorização do Congresso para aumentar a meta. Então, aí você diz assim, e nós brasileiros? Pagamos. Então, hoje até me perguntar... Dá para aumentar a nossa meta também, né? Hoje, assim, me perguntaram a sessão. E eu me permita, eu vou trocar a palavra sessão por função. Função é o que se usa no circo. Toda vez que o cara vai pagar, a função vai começar às 14 horas. É função. Porque aquilo é um circo, gente. Na verdade, tudo aquilo que está se falando lá, está se gritando, está se defendendo, é o nosso dinheiro. Somos nós que pagamos. E aí, eles estão preocupados com que solução? Nenhuma. Isso sai do nosso bolso, né, Iberê? Agora, depois dessa vitória, né? Não deixa de ser uma vitória do governo. Você acha que, de alguma maneira, o governo se fortalece, Iberê, com essa votação? É, não dá para você dizer que se fortalece para quem tem 5% de aprovação. Para quem não tem a legitimidade do voto na urna. Ele não foi votado nunca. Mas que, mesmo assim, não acaba não influenciando, né? Os parlamentares, quer dizer, 5% de aprovação, mas os caras parecem que estão vivendo ruim. Ninguém está preocupado com isso. É outro mundo. É outra, mas é o que eu canso de dizer. Aquele é um, me parece que aquela forma, a abóboda, aquele é uma nave espacial. Se bem olhar, é uma nave espacial. Porque me parece que todos os políticos, quando entram em Brasília, naquele paraíso, são abduzidos para um outro planeta. Ele não está aqui preocupado com a população, não está preocupado com a inflação. Mente-se do desemprego, mente-se da meta fiscal, mente-se... E mente-se nós ficamos aqui, entendeu? Parece que é uma brincadeira de mau gosto. Só para atualizar você, Iberê, 123 sim, 91 não, nesse momento. Então, o sim, né? Ele precisa de 172. 72. Horas ausentes, né? Sim, 49 votos ele precisa. É, não, isso aí vai acabar rápido, entendeu? Fica aquela gritaria, é bonequinho para lá, malinha para cá, dinheiro para o alto. Daqui a pouco vai todo mundo embora e nós continuamos esperando que alguém tome uma solução para o Brasil. Bom, caminha para o previsível, né? Ah, sim. Caminha para o previsível. O que eu queria saber de você é o seguinte. Como ficam aí as reformas? A trabalhista passou, né? Já foi aprovada, beleza, tudo bem. Outra reforma que é uma bandeira do governo Temer, né? É a da Previdência. E talvez a reforma política. Você acha que ele vai ter um mínimo de legitimidade para conseguir essas reformas também? Que são muito mais importantes, no meu modo de ver, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, do que a reforma política, né, Iberê? Então, é assim. Eu, particularmente, vejo que depende do caixa. É absurdo, mas é isso. Ele se safou com caixa de 4 bilhões de reais em emendas. Então, vai depender, assim. Aquele é um balcão meio de negócios. Ele vai depender. Ele é um bom articulador de negócios. Então, quando você fala assim, ah, mas ele vai precisar de... Ao contrário da Dilma. É, ele precisa de legitimidade. Não precisa de nada. Ele precisa agradar. E por isso que ele sabe fazer. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que nós poderíamos, de repente, ter até as reformas aprovadas. Da forma que eles querem, sem ouvir a população, sem discutir com ninguém. Mas fica me parecendo também que vai ser uma reforma capenga, né, Iberê? Aliás, tudo no Brasil é feito a cada 4 anos. Porque a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, a gente já sabe que não vai chegar inteira, né, para a votação. Vai ser totalmente mutilada. Quer dizer, aí vai se fazer uma reforma que daqui para frente, ali a pouco, vai precisar de outra reforma. Quer dizer, o novo governo, quem assumir, não é, em 2018, depois da eleição, em 2019, já vai ter que fazer uma reforma de novo. O que nós temos que repensar, e aí, nós precisamos de reforma, com certeza. O Estado tem que ser repensado. O Estado brasileiro, como um todo, precisa ser repensado. Esse modelo que está aí não vai levar a lugar nenhum. E isso é, nós estamos, é retrógrado essa ideia, e o Brasil está reforçando a ideia de que o Estado tem que ser desse tamanho. Então, nós não podemos aceitar, não podemos aceitar, que eu tenha um salário mínimo no Brasil de 900 reais e tenha um deputado, um desses que está lá votando, que me custa por mês, 172 mil reais, que somado os deputados e os senadores, me custam por ano, um bilhão de reais. Então, nós não discutimos nada disso. Parece que o tamanho do Estado está bom, para eles, não para nós. Nem há interesse para eles discutir isso. Sem dúvida. Obrigado, Viviane, mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite. O leão mais famoso da cidade faz aniversário esse mês. Para comemorar a data, a Prefeitura de Santos preparou uma exposição onde o artista pode ser você. Ficou curioso? A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. Além dos moradores da região, os turistas também podem participar. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Inês Ranjal, que é coordenadora de museus e galerias. Inês, como que as pessoas vão poder participar? Qualquer pessoa vai poder participar enviando uma foto impressa para a gente lá na Avenida Pinheiro Machado, 48, no 5º andar. Pode levar essa foto pessoalmente ou pelo correio. O importante é frisar que tem que ser impressa essa foto. Pode ser antiga, pode ser recente, pode ser branca e preta, qualquer tamanho. O importante é que ela seja enviada impressa e automaticamente todas essas pessoas vão estar fazendo parte da nossa galeria. não é concurso, não é nada. Basta nos enviar que você já vai ser o artista das galerias. E todas essas fotos vão participar de uma exposição, como vai ser? É isso aí. A exposição vai ser iniciada no dia 22 de agosto, vai até o dia 2 de fevereiro. E as fotos devem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Então, tem tempo aí para todo mundo. Quem não tem ainda a foto, vem aqui tirar no leão e manda imprimir e nos envia essa foto. Vai ter uma inscriçãozinha lá para a gente ter os dados da pessoa. E aí, automaticamente, essas pessoas já vão estar participando. E nesse mês de agosto, o leão completa 63 anos? Pois é, um senhor de idade, bem apanhado. E ele, em comemoração a essa data, a gente resolveu fazer essa homenagem a ele, trazendo essa exposição meio inusitada, né? Onde as obras de arte serão todos os munícipes que quiserem participar. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Futebol. O craque Neymar anunciou hoje a seus colegas do Barcelona que vai deixar a equipe, segundo notícia confirmada pela direção do Clube Catalão. Ele foi, inclusive, dispensado do treinamento realizado pela manhã pelo técnico Ernesto Valverde. A intenção do atacante é assinar contrato com o Paris Saint-Germain. 222 milhões de euros. Cerca de 821,4 milhões de reais. Esse é o valor que o agente de Neymar, Wagner Ribeiro, garante que o Paris Saint-Germain vai pagar pelo craque brasileiro. O atacante deve ser apresentado oficialmente no fim de semana ao clube francês. Se confirmada, a negociação será a mais cara da história do futebol. O Santos, como clube formador, deve ganhar uma bolada nessa transação. Especula-se algo em torno de 40 milhões de reais. E logo mais às 21h45, o Santos enfrenta o Flamengo no Pacaembu. O confronto é válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Peixe não vai ter Vitor Ferraz, Vecchio, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Vitor Bueno machucados. Porém, Kaique, Renato e Zeca, recuperados de contusão, retornam à equipe. O Peixe ocupa a terceira colocação na tabela com 31 pontos. Já o time carioca é o quinto colocado com 29. E do campo para as piscinas, o caderno regional dá sequência agora à série de matérias sobre os nadadores da Unisanta que vão participar do troféu José Finkel a partir da próxima terça-feira. A reportagem de hoje é sobre uma atleta internacional. Rúlia Sebastian veio de Santa Fé, na Argentina. A atleta de 23 anos começou a nadar por incentivo da família. Desde 2012, Rúlia defende a Unisanta, mas só nesse ano ela começou a treinar aqui. Aí na Argentina eu treinava piscina 25, queria trocar piscina de 50 metros, porque a maioria das competições são piscinas de 50 metros. Aí falei com o Márcio, ele me falou que ia falar com o doutor Marcelo, o doutor Marcelo eu disse ok, e aí vim pra cá. Nadadora competitiva, de competição mesmo, não treina fraco, treina sempre forte, a gente tem que pedir pra tirar um pouquinho o pé. Claro que uma das principais preocupações é a adaptação ao Brasil, mas Rúlia garante que não sente muitas dificuldades. Foi muito fácil a adaptação, os treinos, a equipe, é muito legal a integração que tem nele. E estou muito feliz aqui em Santo, acho que dá pra perceber nos treinos. A atleta vai nadar o sexto Josefinkel consecutivo. Ela guarda boas recordações do torneio. Em 2013, obteve o melhor índice técnico da competição. Neste ano, ela compete nos 50, 100 e 200 metros peito, os 200 medley e o revezamento 4 por 100 feminino. Vou tentar baixar meus tempos, melhorar e também sumar pontos. Tipo, vou nadar também 200 medley, que não é uma prova que nada. E só pra tentar sumar pontos e ver se dá pra ganhar na competição. A edição de hoje termina aqui. Assista a todos os programas da Santa Síria TV em nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br. Santa Portal. Você também continua bem informado com o Santa Portal. Eu volto amanhã. Espero por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri